Nossa, nossa, vamos pegar de pau aqui, chato de socorro. Ele tá me gritando, esse cara. Mano, não é esse cara que tá me dando puta, dando dano lá no... coisa? Mano, eu não mato essa taoista aqui, mano. Eu não tô gritando nada nela, ó. Eu vou ter que tirar as curas dela batendo na manga, se liga. Senão eu não vou conseguir tirar as curas dela. Já virou a cura dela já, né? Tentar bater um pouquinho nessa daqui. Não, não. Fomei um... O mais doideiro é o Guerreiro, mano. O Guerreiro é chato. Eles estão me dando muito miss, então... Meu Taishi, né? Nossa, cortou minha cura, viado. Por que eles não me diz, velho? Eu curto minha cura menor. Vamos bater essa curinha maior logo. É, tem alguém aí que tá me dando muita Eva, mano. Vou deixar esse deck aqui mesmo. Tu tá doendo um daninho rostoso, hein? Ah, é a Maguinha. A Maguinha não tá cortando minha cura direito. Nossa, e esse silencio... É, agora foi, tá? Meteu um silencio junto com a Maguinha e fiquei fudido. Pô, toda cinza do menino ali. E aí? 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 E aí?